e salve salve família firmeza mal visão galera saiu aí nova atualização do elite moto 2 mano vou falar aqui para vocês o que veio novo nessa atualização tá veio otimização veio ao também aplicação do mapa tá mano mapa tá maior tá veio também agora tem a preta veio também uma praia mano agora o jogo contém praia veio também alguma melhoria no sistema tá e veio corrigindo alguns bug tá mano vamos dar um rolê aqui tô com a xd-660 modificado veio também mano tem como mudou eu coloquei a câmera do personagem cara para você controlar o personagem aqui ficou mais ruim tá não curti muito esse modo aqui de controlar o personagem outro modo tá tão bom tá ligado esse modo controlar a moto aqui tá muito ruim mano não curti muito esse modo de controlar a moto que é o botãozinho que tem vamos dar um rolê ali na parte nova do mapa tá e veio também mano a coisa muito legal tá na loja de roupa você consegue modificar seu capacete tá consegue trocar o capacete então sistema tá muito top da download do jogo na descrição do vídeo tá lá no site do canal tá só só correr na descrição do vídeo aí e atualizar o jogo lá no site do canal da mano vamos entrar aqui na loja de roupa para vocês ver como é que modifica roupa roupa deixa eu ver um paramota aqui ó não é bem na porta vamos descer da moto já caiu na loja de roupa já esse controle aqui mano não curti muito não tá muito ruim para você controlar aqui o personagem para isso aí o nosso outro controle tá tão legal tão da boa cara o cara foi mudar o controle a mano agora você fez uma ramelada é para isso aí é uma ruim é para controlar o personagem aqui ó ó a entrada de roupa aqui você troca a camisa do personagem só clicar na a camisa uma dessas camisa aqui ó pronto vamos voltar calça troca a calça se quiser ó deixa essa calça aqui tem vários modelos dá um dia e agora vem aqui na opção capacete né olha só o modelo de capacete tem esse capacete aqui da axman que é muito top não liga olha só tem vários modelos de capacete de s2 esse acção aqui ó olha só para os capacete então em cedo ou deixa daqui ó estilo 8 pronto ficou equipadão vamos aqui em voltar agora vamos voltar vamos pegar nossa moto ali ó personagem bem ruim controlar e pronto pega nossa moto é só capacitar um top aí ó olha só capacitando personagem vamos chegar aqui agora na parte nova do mapa que veio tá é lá para o lado do posto na parte nova olha só aí ó e a jogabilidade do jogo tá mais top tá tá mais melhor curti bastante e a nova atualização tá vamos dar um rolê aqui essa parte aqui é nova tá falando aqui ó né isso aqui é novo dá um liga chama fi fio agora para o rolê de meia bem e tá opa tudo isso aqui é novo que vira a criação do mapa o método macho no foguete em eu ver aqui vou pegar por aqui ó aqui é tudo parte nova se ligou só o rolê zinho vamos pegar por aqui ó pela praia vamos pegar essa ruazinha aqui ó aqui é novo tá mano mudar até a câmera que ficar melhor pra vocês verem ó mudar a câmera que isso pode essa câmera aqui não tá voltando por aqui a fazer um retorno tudo aqui mano é parte nova tá que veio na atualização tá dá um link na praia aí ó essa parte do mapa aqui tá ficando top em aí sim hein aí o criador do jogo investiu bom no jogo tá ligado ficou top está nova atualização não descer para a praia aqui de meia-meia olha só a praia eu vou entrar na praia com a xd então você entrar na praia aqui dentro do jogo volta então não entre na praia para tocar o jogo ao grausão grausão na praia o grausão de meia-meia na praia não liga aí ó a atualização disponível para todos você está na descrição do vídeo lá no site do canal o raspão é o raspão de meia-alta aí ó e essa parte também aqui é nova vamos entrar aqui ó isso aqui vai ser o que mano um estacionamento sei lá um mercado um shopping dá um liga aí ó e dá para nós mandar um zerinho aqui sossegado ó e bora meia-tona sobe vamos sair daqui mas vai ser um shopping então mercado vamos pegar o rolê por aqui ó e olha só não tá top vou falar vocês as motos que tem no jogo tem uma bis uma titã 160 uma twist xr e 300 tem a essa moto aqui que é xd e tem uma xj6 tá essa moto que tem no jogo por enquanto em breve aí vai tá tendo novas moto tá mano vou atacar no motor logo aqui ó o grausão mano que top ó e agora você manda o grau tá vendo o ângulo da câmera fica mudando tá bem top esse sistema aí ó ó aí ó mudando o ângulo da câmera vamos entrar aqui na estadinha de terra aquela velha estrada de terra o tempo rolê ao grausão olhadinha chave de lado que fala em meio autônomo azul calcinha né tá top vamos tá pegando aqui um sistema de entrega tá vamos ver se mudou a coisa no sistema de entrega melhorou alguma coisa vamos pegar o entreguinho aqui ó só descer da moto vem aqui ó a iniciar entrega lá dá um liga aí ó a melhor tona de entrega e baixar esse grau aqui ó e cadê o pontinho da entrega um pontinho sumiu foi não apareceu para mim um pouquinho da entrega se ligou apareceu agora entreguinha longe eu meti macho na boneca entrega de meiota as entrega mais rápida da quebrada chama a fio a entrega da lá atrás no gps tá bugado o gps um jogo na rota errada mano internet tá fraca hein e era para entrar pela ruazinha ali para ser direto da entrega entreguinha aqui ó o cara da mosca não quis passar o passo aqui entregui nessa rua aqui ó aí ó eu tenho que descer da moto pronto entreguei vamos lá para a segunda entrega chama mano deixa comentar no vídeo aí se você quer que eu grave logo vida real neste jogo tá iniciar aqui o vídeo real quero saber o comentário de vocês tá quando tiver comentário não grava vida real como tá subindo por aqui ó vamos tá voltando no menu vamos tá pegando outra moto tá jogando junto com vocês tá mas pãozinho calma aí pega e tá raspando a placa da xd não tá fazendo entrega aqui ó cadê outra entrega aqui vamos sair do jogo vamos lá no menu tá para mostrar vocês a moto que tem no jogo e essa é a moto que tem no jogo mano a vizinha tá abri 125 a outra moto aqui a titã 160 muito chave aqui a twist e não comprei ainda xre 300 não comprei tem essa aqui que a x esteja comprei ela aqui a xj sexta ou sentou no jogo vem aqui na igrenazinha bota a qualidade qualidade aqui você colocar em alta textura bota em alta tá depende se você lá tá mano você tem um selazinho ruim de um giga de memória ramo selazinho fraco tá só bota aqui em média então bota em baixa tá aí você vê se você lá vai ficar travando o jogo tá vamos aqui pegar a xj sexta vamos personalizar aqui nem pintura você consegue pintar moto dá um liga tem várias cor você pintar moto em mais de 35 cor só as coisas só que não tem cor top da deixa a cor do seu jeito eu não deixar a xj sexta na cor branca pronto eu volto aqui ó tem a opção de acessório tá acessório o que eu retrovisou você consegue trocar vou deixar com daí foi que os cento mesmo esse aqui do bidon para você colocar o protetor de mão tá aí ó vamos tirar o protetor de mão vamos agora iniciar tá pronto pega uma queijo a tona vamos dar uma de ficar aqui no distância do horizonte ó você deixa aqui em 700 metros pronto só vem aqui em continuar vamos pegar o xj aqui quando faz você não controle ruim também tá aí você mira para pegar moto pessoal a estar andando meio que louco para isso ó ó ó ó para ir como é ruim controlar o personagem pegar moto para isso aqui ó nossa mãe tá muito chato esse aqui ó bora meu filho destrava aí pronto peguei a xj sexta com sacrifício agora com roleiro xj sexta em raspar a placa Eita, quase ia pro chão agora Pega o raspão, família E esse raspão aqui saiu top Vou mandar uma RL aqui pra vocês Calma aí, o RL não saiu Mas agora é só a RL top Olha só a Camila Motovlog como tá top Mano, é o seguinte, vou deixar o vídeo por aqui, tá Deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal Tá, conta com a força de todos vocês, tá Olha a praiazona aí, que top Só o rolê de XJ na quebrada XJ branco, ó Só o cano, o ronco das motos aqui, mano Não é realista, tá Aqui o ronco aqui é mais ou menos 20% de realismo, tá Sempre falo no vídeo pra vocês O criador do jogo aqui, mano, tem que investir mais no ronco das motos, tá E ir em modificação na oficina do jogo, tá Tá trocando escapamentos, coisa assim Acessório, tá Olha só avisando o grau pra gente volta cedo Essa câmera aqui do grau tá top, hein Olha só o ângulo, mano Como tá a chave, chaveando tudo na quebrada Chama, mano, é o seguinte Vou deixar o vídeo por aqui, tá Confere na tela aí, tá parecendo dois vídeos, tá Clica em um e assiste, tá Tamo junto, família Falou, valeu Fui, até os próximos vídeos, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau